Em qualquer lugar que eu olho Vejo o teu sorriso Me faz perder a calma voz Perder o juízo Que menino sonhador Em qualquer lugar que eu olho Vejo a sua imagem Pego o celular e deixo as suas mensagens Que falava só de amor Onde foi que a gente errou? Onde se perdeu o amor? E aí? Eu corro pras estrelas pra te encontrar Voando pelo espaço em algum lugar Em tudo que eu olho vejo o teu sorriso E aí? Sozinho em silêncio ouço a sua voz Perdido em pensamento eu só penso em nós Por que não larga tudo e vem viver comigo? Onde foi que a gente errou? Onde se perdeu o amor? Onde se perdeu o amor? E aí? Eu corro pras estrelas pra te encontrar Voando pelo espaço em algum lugar Em tudo que eu olho vejo o teu sorriso E aí? Sozinho em silêncio ouço a sua voz Perdido em pensamento eu só penso em nós Por que não larga tudo e vem viver comigo? E aí? Eu corro pras estrelas pra te encontrar Voando pelo espaço em algum lugar Em tudo que eu olho vejo o teu sorriso E aí? Sozinho em silêncio ouço a sua voz Perdido em pensamento eu só penso em nós Por que não larga tudo e vem viver com a gente? E aí? E aí? Gustavo Lima! Gustavo Lima! Quem gostou, bota a mão pra cima e faz barulhar! Obrigado, Mato Grosso! Maravilha, Gustavo! Obrigado, Matias! Oh, meu irmão, obrigado! Deus ilumine você, garoto! Obrigado, meu irmão! Tchau, Matias! O que é isso?